Eu vim para a Índia em 2019, cheguei em setembro, e a Goa cheguei em dezembro. A minha ideia era de viajar. Eu queria viajar na Índia, eu tinha um visto de um ano. Viajei, fiz voluntariado no norte da Índia, estive no Rajastão, estive em Manali, fiz toda a parte interior, Bikaner, Amritsar. Eu tinha interesse também em explorar a Índia antes de me assentar. Sabia a fazer o quê, porque esta é a minha formação, eu sou cozinheira, então sabia mais ou menos que iria ter de acabar a fazer isto, que é o que eu gosto. Mas nunca imaginei que fosse em Goa, ou na Rajastão, não tinha ideia nenhuma. Eu gostei também do facto de ter aqui muitas pessoas estrangeiras, ou seja, eu podia conseguir conhecer tanta gente no espaço que estive cá, durante quatro anos conheci imensa, imensa gente, que nunca tinha conhecido antes, muitas culturas que nunca tinha conhecido. Isso é bastante atrativo para mim. Depois também, obviamente, as condições climatéricas para mim são ideais. O sol, o mar quente, é isso. Honestamente, eu assentei aqui porque eu estava num relacionamento, e então decidimos escolher este sítio, que era o sítio onde ele tinha um estúdio de tatuagens, ele é pintor e tatuador, aliás foi ele que pintou todo o café e os meus braços. Então, escolhemos este sítio para assentar, por ser mais calmo, por ter menos pessoas, tínhamos o Rio, também talvez seja mais acessível em rendas e custo de vida. Então ficamos aqui. O Museu Café, exatamente, eu abri o café no dia do Diwali, em novembro de 2021, exatamente, desde essa altura que está aberto, entretanto já fiz algumas viagens para Portugal, fiz duas vezes viagens para Portugal, mas continuou sempre aberto, tive sempre aqui uma pessoa que trabalhava comigo, ou seja, foi fácil continuar de manter, mesmo eu não estando cá. O nome foi uma coisa discutida entre mim e um amigo, foi uma coisa decidida, tivemos pouco tempo, na verdade, para decidir, havia dois nomes que estávamos em dúvida, um era Ninho e o outro era Casa. Foi sempre uma coisa baseada na intenção de ser um sítio onde eu gostava que as pessoas se sentissem bem, onde eu sentisse que estava a receber pessoas, mais do que até clientes, mas recebê-las em minha casa, na verdade. Ou seja, todas, basicamente, todas as pessoas que vêm aqui tornaram-se amigas. É um conceito tão familiar, tão pequeno também, que quem vem aqui acaba por perguntar o nome, eles acabam por perguntar o meu nome. Acabamos por estabelecer um contacto muito mais do que só um café. É uma coisa muito mais pessoal. Era essa a minha intenção. Mesmo que eu decida sair daqui, mesmo que eu decida mudar depois, que é uma coisa que é completamente inerente à minha pessoa, viajar, mesmo que isso aconteça, Goa será sempre casa de certeza. Eu sinto Goa em mim. Deu-me possibilidade de expandir horizontes e skills, no sentido da culinária, no sentido pessoal, talvez espiritual, posso dizer. Ou seja, é um sítio muito mais importante para mim do que só um sítio, claro. Claro, é casa mesmo.